Oi galera, eu fiquei sabendo que vocês gostam dos mods né, olha os mods aí ó, na cara de vocês, olha os mods, olha, engole esse mod, engole esse mod, parça, come, come esse mod, come esse mod, água, come esse mod, come esse mod, bora, bora galera, se tiver 3 rounds eu vou dar nota 10 pra esse jogo, se liga no mod, olha no pesado, se liga, olha o barato, errei tudo né, porque eu fiquei conversando, deixa eu tentar de novo, vai, deixa eu tentar de novo, agora eu vou tentar de novo, deixa eu aumentar também, é legal, é um joguinho de seta, tem musiquinha, e revivendo os jogos antigos peraí, bora lá pessoal, tá começando de novo, que eu fiquei distraído, olha, você pode gole esse mod, olha, a música é relaxante, peraí, Deixa eu abaixar um pouquinho né, só pra não deixar as pessoas que estão aqui, é puta, é bugou, caramba, calma que eu vou recuperar galera, calma, que bugou bem na hora que eu fui jogar Olha, tudo pronto, Olha, tudo pronto, Vou pôr no Easy, hein? Olha! Quero ver o segundo round. Eu vou perder no segundo round com o do Trif. Eu deveria ter trazido antes do Trif. Nossa, essa música é muito da hora. Poxa. Essa música é foda. Em toda verde a barra, hein? Vocês podem ver que tá tudo verde. Pode conferir se quiser. Tá tudo verde, ó. Olha, tudo verde. Eu só dei um pausa aqui no jogo pra vocês verem. Mentira, o jogo travando, né? Deu uma travada fatal ali. Que eu não gostei muito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus! Tá, 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 tá. Meu Deus! O negócio é muito difícil. Eu tô suando. Agora ficou fácil. Mentira, mentira, mentira. Não ficou fácil, não. Tava brincando. Caraca, velho. Isso é muito difícil. É pra Android ainda. Tem como que fizeram esse modo pra Android. Agora eu vou perder. Perdi, né? Lógico. Lógico que eu vou perder, né, meu filho? Vem escolher. Vamos, Luiz. Galera, eu vou arregar mesmo. Nós vamos, Luiz. Vou, 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 vou arregar mesmo. Vamos lá, passava. Eu vou arregar mesmo. Vou pôr no Luiz. Eu não tenho certeza. Ah, tudo bem. Vou arregar mesmo, vou arregar mesmo. Por isso não fácil. Fácil. Porque tá muito difícil isso aqui. Não fácil e não difícil. Não vai espalhar o trinquedo agora, não, tá? Não vai espalhar o trinquedo agora, não. Ó. Ó. Difícil, velho. Você tá certo, velho? Mentira, mentira. Tá muito lento. Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Meu deus ele ta perdendo ele ta ficando walk Ah 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 ah... Da! Zurnada? Eços que nunca falar de novo se zila Tis tis tonda Tis tis tira Tirtar Tis tira Taurat Tis tira Ternate Tants Tinh Tinya Tira 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 Nossa, essa música é muito da hora, rapaz Só que não faço Só que não faço, fica fácil Ah, não, Anta, fica difícil, não faço Fica difícil, acho que fica fácil, né? Galera, parou de funcionar? Por quê? Você tinha ido no segundo Ué Tudo bem, tudo bem, tudo bem Galera, deu um erro aqui, doido Não, não, isso não Eu tô com a equipe, tô com a equipe Ah, não, galera, quando eu termino a segunda Não, peraí, peraí Ah, não, bugou mesmo, não tem problema, não Se vocês quiserem mais mod aí no canal, vocês falam aí, mano Vocês falam aí, vocês falam Beleza? Gritei aqui, quase deixei metade das pessoas surdas Mas, se você quiser se inscrever aí no canal Não sou mendigo, não, não se inscreve Se você não quiser, deixa o like aí, não, mendigo não E aí, isso aí, mano Isso aí, ó Difícil demais, velho Vocês me mandam uns remix Tá ligado? Um mod de remix Já fiz o trick Witch Falta um monte de mod ainda Tem mais um que eu esqueci o nome Eu vou trazer aqui no canal também Tchau